Hoje eu vou entregar para você aqui as cinco questões que mais caem em concurso público segundo a inteligência artificial. Um carro percorre 300 quilômetros com 20 litros de gasolina. Quantos litros de gasolina serão necessários para percorrer 450 quilômetros? Faremos aqui as colunas, colunas aqui dos quilômetros e aqui a coluna dos litros, tá bom? Pronto. 300 quilômetros, ela gasta 20 litros de gasolina. Para 450 quilômetros, você há de concordar comigo que essa coluna está aumentando para baixo, os valores. E essa também, sem saber a resposta, nós sabemos que ela aumenta para baixo. Multiplicando cruzado, tá bom? Nós vamos ficar aqui 300 vezes x. Por que multiplica cruzado? Porque as duas estão aumentando para baixo. Se uma coluna estivesse aumentando e outra diminuindo, nós multiplicaríamos na horizontal. Essa coluna aumenta para baixo, essa aumenta para baixo, tá? Então, é diretamente proporcional. Você multiplica cruzado. 450 vezes 20, tá? Nós vamos só armar aqui. Esse 300, ele vai passar dividindo, né? 450 vezes 20, dividido por 300. Antes de multiplicar, tá bom? Nós vamos simplificar esses dois zeros de cima por esses dois de baixo, tá bom? 45, quanto que dá 45 vezes 2, né? Vai dar um total aí de 90, tá? E 90 dividido por 3, né? Dá um total aí de 30, tá? 30. Portanto, ficou 30, tá? A letra B aqui. Vamos para a próxima questão. Vai deixando aquele like, tá? São as cinco questões que mais caem com o curso público, tá? Segundo a inteligência artificial. Uma loja oferece 20% de desconto em um produto, que custa 150 reais. Qual será o valor do produto após o desconto? Então, você pega e faz o seguinte. Primeiro, nós vamos achar 20% de 150. Pega o 150, multiplica por 20 e divide isso por 100. Sempre que você quiser achar 20% de um número, você procede dessa maneira, tá bom? Vamos simplificar esses dois zeros de cima com os dois de baixo, tá bom? Então, ficou 30. 15 vezes 2, 30. 30 é a parte do desconto. Se eu fizer 150 menos 30, nós vamos ter um total de 120. Qual será o valor final do produto? Ficou letra C, 120. Pessoal, dê um like aí para o nosso vídeo subir aí no YouTube, tá? Vai ser recomendado, tá? As notas de um aluno em quatro provas foram 6, 8, 7, 8, 6 e 9. Qual a média aritmética? Soma todos esses valores. 7 mais 8, mais 6, mais 9. E divide tudo isso por 4. Somando tudo, certo? Vai dar um total de 30. 30 dividido por 4, né? Nós vamos ter aí um total de 7,5. Média aritmética é isso. Pegue todos os valores que você tem, tá? Soma eles e divide pela quantidade. Aí você acha a média aritmética. Pessoal, pessoal que não deu like, dê o like. Se 5 xícaras de açúcar são necessários para fazer 3 bolos, quantas xícaras serão necessárias para fazer 9 bolos? Temos aqui xícaras e temos aqui bolos, tá? Se 5 xícaras de açúcar são necessárias para fazer 3 bolos, quantas xícaras serão necessárias para fazer 9 bolos? De novo, de 3 bolos para 9 aumentou, de 5 xícaras vai aumentar, porque os bolos aumentou. Então novamente multiplica cruzado, 3 vezes x é 3x, 9 vezes 5 nós vamos deixar aqui, apesar de nós sabemos que é 45, então vai ficar 45 sobre 3, esse 3 passa dividindo, que vai dar um total de 15, ficou a letra C. Vamos para a última questão, um capital de mil reais foi investido a uma taxa simples, de 5% ao mês. Então vamos lá, fórmula de juros simples, você pega o capital, multiplica pela taxa, essa taxa tem que ser transformada, e aí você multiplica pelos meses, a porcentagem tem que ser transformada em fração ou em número decimal. Então nós já cortamos esses dois zeros aqui com esses dois, simplificando, vai ficar 10 vezes 5 é 50, e 50 vezes 6 dá um total de 300. O montante basta juntar o capital mais o total de juros, o juro pode ser o juros também, mais o capital, que eu já coloquei os juros aqui, não importa se é capital mais juros, ou juros mais capital dá a mesma coisa, então dá um total de 1.300, ficou aqui a letra C. Então questões aí para concurso público, questão de porcentagem, média aritmética, questão aí de razão em proporção, questão de juros simples, segundo a inteligência artificial, essas questões cobrem conceitos básicos de matemática, frequentemente abordado em concurso público, como regra de 3%, média aritmética, razão, proporção em juros simples, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, né? As Sagradas Escrituras nos dizem que o quê? Que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que Deus te abençoe.